Podemos ler nas páginas dolorosas dos Evangelhos Por volta do meio-dia, uma grande escuridão cobriu o mundo Jesus deu um grande grito e exclamou Pai, eu te entrego a minha vida Esta é a oferenda do Filho a Deus Entregar sua vida por amor da humanidade Naquele momento, Jesus nos ofertou a própria Mãe para ser nossa proteção Ao mesmo tempo, nos fez todos filhos de Maria Santíssima Qual é, Padre Bogás, o grande mistério desta oferenda mútua de Jesus? Qual o significado para nossas vidas? Significado grandioso, professor Hansen Significado grandioso Pode imaginar que coisa Mãe, eis o teu filho Eu já vi isso, todos nós vimos Uma mãe, quando não pode, está doente Ela chamou uma comadre, ela chamou outra família Ela chama a avó e diz, olha Eu não vou poder dar conta Cuida do meu filho E para um filho, olha Cuida da minha mãe, eu vou viajar Cuida da minha mãe Eu estou indo para longe Cuida da minha mãe Esse sentimento maravilhoso de entregar porque ama De entregar porque quer bem Porque quando a gente não ama, a gente quer para a gente Só para a gente, é posse Maria mostrou que ela não tem posse Jesus mostrou que ela não tem posse E quando tudo se escureceu Pai, eu te entrego o meu espírito Mas antes eu entrego Minha mãe Para a humanidade E a humanidade para a minha mãe Daqui vem o mistério Ou o título misterioso Maria, mãe da igreja Maria, mãe da igreja A gente não se sente mais órfão Tendo o amor de Maria conosco Não nos sentimos mais órfãos Sentimos que Deus está conosco Que nós estamos com Deus Esse mistério que nós contemplamos É o quinto mistério Doloroso É um Deus que está dando sua vida E voltando para o Pai Permanece conosco pelo Espírito Santo E permanece conosco através da mãe Maria Esta entrega mútua Filho a mãe Mãe ao filho É o que nós devemos viver na igreja Nós devemos nos entregar a Deus E Deus se entrega a nós É o que nós devemos fazer na vida religiosa No sacerdote O sacerdote se entrega ao povo E o povo se entrega ao sacerdote Mediados por Jesus É o que tem que acontecer no casamento Os esposos que se entregam Na família Os pais e os filhos que se entregam Sempre mediados por Jesus Pela fé Pela força da fé Aqui se dá a entrega maravilhosa De um Deus Que deu a sua vida E a sua mãe Que está com ele na cruz E está conosco Nas cruzes de nossa vida Salve Maria Ó Maria Concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Uma das mais belas Passagens bíblicas Que falam de Maria Nos diz Que Maria É a humilde serva Do Senhor Às vezes Quando escutamos Este livro serva Podemos até afirmar Que Maria É escrava Mas um outro texto Do livro Nos ensina Que para os discípulos Do Senhor Não existem escravos Mas amigos Porque o próprio Cristo Assim se dirigiu Aos seus discípulos Eu não mais Os chamam De escravos Ou cegos Mas Os chamam De amigos É assim Que o Senhor Nos traz E é assim Que o Senhor Também tratou A Virgem De Nazaré Que agora Contemplamos Com os nossos olhos Na humildade De Maria Contemplamos Um terreno fértil Um terreno fértil Onde o Senhor Plantou A sua maior semente Que é o Cristo E este terreno fértil Foi capaz De gerar esta semente Esta semente Que morreu Para nos dar a vida E a vida Em plenitude Por isso Por isso Ó mãe querida Mais uma vez Nos colocamos Diante de nós Para pedir Que a Senhora Nos ensine A sermos Humildes A sermos Um terreno fértil Amigos E amigas De Jesus Para juntos Formarmos Uma grande corrente A corrente Dos anunciadores Do Evangelho Evangelho da vida Evangelho da esperança Evangelho do amor Evangelho que nos convoca Para a construção De uma nova sociedade Uma sociedade Uma sociedade Vérgea Porque se deixa Alivar Pelo Espírito de Deus Que tudo transforma E ao mesmo tempo Nos faz Em Cristo Irmãos Uns Dos outros Amém